Fala galera, beleza? Iniciar o pedal aqui Fazer um pedal hoje com a galera aí Davizão aqui, arrumando... Vamos aí! Vai esquentar o pé aí Friaca total! Arrumando ali, ó Beleza, já tô indo lá já É, galera, acho que não... Março, não sei se vai conseguir chegar não, hein? Isso aí galera, mais um pedal no Japão Hoje estamos fazendo um pedal aqui em equipe Na verdade é um pedal passeio Apesar do frio a galera tá animada aí Conseguimos reunir aí uns... Três, seis, oito pessoas Fazer um pedal aqui hoje Vamos rodar aí mais ou menos uns... 70km aí hoje Dá visão aí pra tudo frio Todo equipadão aí hoje Vai, Davi Olha aí, Davi Melhor, tá bem com a mudança Roda de volta, agora eu tô sentindo mais Roda de volta, eu tô sentindo mais E sem... Mais um lado Aqui um pouquinho, você esquina o dedo já Começa a virar aqui colégio, ó Bom, meu Deus do céu! Montanha! Seguido aí Montanha aí, ó Não tem que ficar, cara Agora vai esfriar aí E aí Só cinco graus, ó Só cinco graus, ó Bom que dá uma esquentada já, né Fernanda? Tom Sekiro E aí Só cinco graus É o que chegou até agora E aí o frio mesmo é até começar a pedalar né Rogério, depois de uma meia hora pedalando mais ou menos intensa isso já não começa a sentir tanto frio essa vai lá para o Yotola um pneu furado logo de cara só um pneu furado logo de cara assim já, pneu furado bom mas você vê mesmo que mesmo com esse negócio aqui ainda passa frio né cara meu pé já é gelado ela é veludada também não é porque passa frio, como transpira, o pé transpira, é por isso que você pensa que está gelado o pé transpira por causa disso exatamente, é porque tem essa também né sim, mas você usa aquela meia ali para aquecer a gente usa aquela meia nem sei tem uma meia que você compra é como a gente vai muito para o frio você vê cada cara caindo aí galera chegando aí começa 1,8 deixa eu falar do 7 aquela hora lá morreu caramba olha essa aí que boa vai 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 ae vambora galera esse trajeto aqui é um dos percursos que eu sempre faço aí ah não acredito ae vambora ae vambora ae vambora ae vambora esse trajeto que nós estamos fazendo aqui hoje é um dos percursos que eu sempre faço aí ai hoje nós estamos pedalando com Com o Luiz Miranda Luiz Ortiz E ele Definiu o estrajeto aí Essas pilhas que estão aqui do lado direito Aqui é tudo madeira triturada Pode madeira Na frente aí é uma descida É perigosa aí, toma cuidado Tem essa e depois tem outra na frente Continuando aqui o pedal pessoal Tem uma galerinha pra trás Quatro pra trás Nós também quatro aqui na frente Puxando um pouquinho mais Pra trás tem dois casais lá Trouxe a esposa pra pedalar junto hoje O pessoal tá indo um pouquinho mais devagar Mas a ideia do pedal hoje é É mais passeio mesmo Olha só aí a vista Agora marcando sete graus O pessoal tá indo um pouquinho mais devagar Vamos lá 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 O meu é da nova, no meu verbo, no meu verbo. Eu quero ir para o meu verbo. Eu quero ir para a terra, para a terra. Agora, eu tenho que ir para o meu verbo. Eu tenho que ir para a terra. Eu estou na época, eu fiquei na maior tia, né? Aqui eu vi as andadas que fizeram a califeia, é muito bom. Galera chegando aqui agora E aí, todos bem? Todos Meu Deus É isso aí, galerinha Acabamos o vídeo Ouvi o pedal aqui, aliás É... Não deu pra fazer um fechamento ali com o pessoal ali atrás O pessoal já veio meio cansadão ali Cada um já quis ir embora Tô aqui com o Davi Hoje eu peguei uma caraninha com ele aí Dá um salve, Davi, pra galera aí Tamo indo embora agora Pedalzinho hoje foi bom, foi produtivo Valeu a pena aí Show de bola E... Vocês que tão aí no Japão Querem vir pedalar aí também Só marcar com a gente aí Né? Vamos... Não vamos deixar o frio Nos espantar, não Finalzinho do pedal Encontramos o Marcio Mais uma galera ali E... Virem embora Só que chegou aí Não deu mesmo pra finalizar, né? Pena que não deu Porque aí chega Todo mundo já tá doido pra ir embora E não dá pra reunir a galera, né? E a galera já vai tirando a roupa Já vai... Já quer ir embora logo Quer descansar, né? Aproveitar o resto do domingo Mas fora, isso tá tudo bom É isso aí, galera Um abraço aí a todos aí Curtam o vídeo aí Quem quiser compartilhar também O negócio é massa, né? Obrigado aí Pela companhia até aqui Fui Tchau 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 Tchau